Os pedais de micro preamps da MOTO trazem amostras sonoras precisas dos mais clássicos e desejados amplificadores do mercado. Atualmente, a série conta com 20 diferentes modelos de micro preamps. Cada um possui as seguintes características. Dois canais, clean e drive, com opções de ajustes individuais para cada canal, salvos automaticamente. Simulação de gabinete para uso em caixas de som, interfaces de áudio ou mesas de som. Podendo ser desativada para uso direto em amplificadores reais. É importante lembrar que a simulação de gabinete é baseada no modelo correspondente a um amplificador inspirado. Dois modos de operação para o foot switch, para ativar ou desativar o pedal. E modo foot, para alternar entre o canal limpo e drive.